Então pessoal, hoje vai uma pescaria mais diferente hoje à tarde, né? Vamos no bico do anzol Hoje vai no bico do anzol, vai duas varas Vai essa aqui maiorzinha e essa mais pequena João Cássio vai pegar nessa vara maiorzinha que é mais gulosa na pescada do anzol, né? Vamos ver quem vai pegar mais peixe, né? Vamos ver quem vai ser campeão, né? É, a primeira etapa da pescaria é conseguir a isca, né? Vamos tentar arrancar os golgos aqui nesse sítio, né? É uma minhocona grande pra gente fazer a isca, vamos lá Não é fácil não, mas vamos ver se nós procuramos, né? Elas ficam embaixo dessas palhas, né? Elas gostam muito de sítio de banana assim A gente puxa essas palhas e encontra elas Aqui já foi o caveiro Deu pra achar umas duas Só tem que procurar elas pelas férias dela, né? É, né? Encontrou alguma aí? Tem jeito nenhum Isso aqui, aí é elas, tá vendo? É elas Estávamos na cola dela, né? Vamos lá Na procura dela Na procura A parte mais complicada é a isca Peixe é mais fácil que a isca, né? É Passou uma aqui Passou uma Não estava prestando atenção, olha Olhando pro lado aqui Pode ter sido uma raiz de bandeira, né? É, se confundiu com a raiz Se encontrando duas já dá suficiando, que é uma bicha grande É, rende muito a isca, né? Rende Chegamos no açude Deu um trabalhinho pra pegar as iscas, mas está aí, olha A gente vai fazer minhoca essas grandonas, né? É o golgaçu, né? Isso A gente conhece pro golgaçu, do minhoca, né? É E aqui é o açude que a gente botou as linhas Pegamos de atraíra aqui, não foi? Sei quantas? Cinco atraíra Vamos olhar se navarra tem a prova também, né? É, passar esse fim de tarde aqui nessas beiradas Pessoal cobra da gente pra pescar de anzol também A gente sempre pesca Então vamos mostrar hoje aí Como é que vai ser Vai ter resultado, né? E é isso aí Só ver o escolho no anzol de João Caçamba Quando ele Já ia puxar Ah Tem que demorei pra gravar, ela soltou, né? Soltou A porra é boa, né? Briscou bem, foi? Primeira da tarde Soltei até a vara pra gravar pra pessoal ver Tá saindo da água Mas na próxima nós Nós conseguimos pegar Foi, ela Foi gravar e demorou, ela soltou, ó Assim mesmo Será que ela pega de novo Às vezes ela solta, depois vem e pega de novo A caçamba tá lá Finalzinho de tarde já, pessoal, né? Passando das quatro Ficaria de anzol na paciente Oi? Pegou de novo Tô vendo aqui a linha Opa! Tá vendo? Ela veio e ela solta e depois volta, né? É Se ela não carregar aí, só fica o papel da cara É Pegou de novo Olha, a área bruta, né? Bonita, viu? Bonitona Tem muita aqui, viu? Pra ir desligar ali, ó Ia perder a alfaga, né? É, ferrada bonita Olha o tamanho da bicha Quem sabe daqui mais tarde vai sair delas maior ainda, né? A gente vinha numa sequência aí de se pegar nada no rio E agora aqui da pesqueira de anzol A pesqueira que sempre acaba acertando É, paciência, né? Paciência Pesqueira muito boa, pesqueira de anzol também, viu? Boa também Pessoal aí, muita gente curte A gente também curte, pessoal A gente pesca de rede De anzol também, olha Que ferrada segura, não sei? Gravata Nós chamamos a gravata, né? Nós chamamos a gravata Vamos caçar uma tira pra não botar, né? É isso aí Eu vou lá voltar pra você que alguma Carrega o meu anzol Que não esteja perto na hora Uma azera de um caçamba Por aqui tudo parado ainda Oi? Tá, abeliscou duas vezes, ó Foi e voltou Pegou de novo Pessoal, vamos tá com Tá com sorte, olha Já abeliscou outra Só se vai Tirá-la pra fora, né? Parou de puxar? Aproximar mais Ele tá Tá na linha lá Tá indo lá a linha A expectativa é grande Nessas horas, né? Dá pra ver a linha andando lá Foi e parou Duas vezes Tá indo pro cavinho? Tá indo pro stars fora, né? Tá vindo pra fora, né? Não tá logo pro Você tá faltando Doash who氷 do nada é? Tá indo pra fora 2 2 2 2 soltou é, soltou é mais de tilápia pode ser soltou mesmo soltou é, gente, está aí disputa empatada menorzinha mas é traíra, né o caçamba pegou uma maior só o primeiro que beliscou foi essa no meu já peguei também até lá para ele tirar do anzol deve ter vindo um balde, né, levar para o poço é, era fácil dá para criar essas pequenas vai soltar ou vai levar para o assado na panela de pressão fica gostoso essas pequenininhas, viu é que a espinha é mole então bota ela na tira aqui ela, por favor bota ela aqui na espinheira, né é, sai aquela cozinha fica na moda tem muito ainda no rio, né abre maria para quem não conhece também esse açude aqui, pessoal é aquele mesmo rio que sai do açude de João Caçamba, né passa aqui também passa aqui e vai descendo aí nessa região aí ninguém sabe o destino dele, né o destino dele, é mas peixe é o que não falta nele, né rapaz, não sai junto a gente graças a Deus aqui, tem muito peixe, né muito peixe o caba sai, o caba pega um peixinho para assar, né essa outra era grande, viu essa primeira é isso aí, vamos enchendo na espinheira vamos fazer uma espinheirada boa hoje, né é se for beliscando, nós vamos jogando para fora, né que é quase que a isca eita ela aí essa linha eu não botei chumbada, ficou leve demais é, e uma linha muito grossa, né é, tem que ser com chumbadinha mas dá para brincar tarde, né dá porque é bom que tem uma tarde estiada, né é não, pessoal, tinha que filmar essa cena aqui repara mesmo a posição do cachorro e o gato onde está quem disse que eles não são amigos, olha aí na mordomia da fera tô indo lá para refreso agora a senhora quase se pôndo ali, ó desculpa, viu, caramba parou um pouquinho de beliscar, não foi é só falar do horário, né que é melhor tardezinha vamos ficar aqui até oi oi só beliscou duas, mas beliscou uma essa parte mais rasa aqui, você está mais certa não, pessoal, estamos indo para casa já escurecendo e só deu as duas mesmo, né só deu as duas mesmo, só está beliscou três vezes, não foi beliscou três a trocação perdeu uma e eu peguei um e outro, né foi sempre eu falo, quando está o tempo de inverno assim para trair é muito ruim pescar, né é bom deixar para a noite, né, Arlinha a noite para a linha é bom agora que para pescar no verão assim na linhada, assim, tardezinha ou na vara, é melhor do que de noite ainda é, né quando está o tempo está quente, né é mas valeu, pessoal foi uma pescaria diferente, pessoal sempre perto da pescada e anzol a gente veio hoje e graças a Deus peguemos o do jantar, né isso, o ambiente se divertiu um pedacinho, né então, pessoal, amanhã a gente está de volta com mais vídeo forte abraçaria a todos tchau, tchau tchau, pessoal tchau, tchau tchau